Olá, meu nome é Gisele e hoje eu vou dar uma dica de perfumaria pra vocês venderem mais perfumaria. Gente, perfumaria tem mais pontuação na Natura e é o que mantém a gente como uma costura ouro, uma costura diamante ou faz você subir de nível. A perfumaria da Natura eu trouxe aqui só pra um momento nostálgico. Gente, essa aqui é aquela malhetinha mais recente da Natura de perfumaria. Mas isso antes da pandemia, né, que a gente trabalhava mais de ter a perfumaria. Assim, ó, ela criou uma divisória pra aquelas amostrinhas pequenas. Essas aqui a gente recebia da Natura, que é mais antigo, sabe? A gente sempre recebia quando tinha o lançamento, ó, a Natura mandava pra gente de graça. Hoje em dia não tem mais nada de graça, gente. Tudo a gente tem que comprar. Essa aqui é menor e essa aqui é aquela maior. Vou mostrar pra vocês. Olha só como era grande a maleta da Natura de perfumaria. Eu não joguei essa maleta fora porque isso aqui polui o meio ambiente, tá? Não tem mais cheirinho isso aqui. Eu guardo mais de recordação mesmo. Olha, eu tinha até o óleo serve. Gente, a perfumaria, ela também tá com alguns combos de pontuação. Quando tem desconto o perfume, se você compra num combo com duas colônias, aumenta a pontuação. Isso é muito importante, gente, porque mantém vocês num nível maior. Olha só como era o mapa olfativo antigo. Se vocês quiserem mais detalhes, a gente faz um vídeo. Mas esse vídeo é pra dar uma dica importante, gente. A gente pode tanto receber essas amostras, como a gente pode estar adquirindo essas amostrinhas menores, certo? Olha, o que que eu faço? Eu sempre tiro uma pra guardar pra mim e duas eu dou pras minhas clientes. Mas nem sempre a gente tem essas amostras e só tem duas pra dar pro cliente. O que que eu faço? Dica. Eu guardo as fitinhas olfativas das revistas. Olha só, do Sr. N. Eu até tenho a amostra do Sr. N, olha. Que eu vendo bem o Sr. N. Mas eu guardo a fitinha olfativa. Porque muita coisa eu não tenho, ó. Eu não tenho esse Luna aqui, Valentia, amostra. Não recebi na caixa, não comprei. Mas eu tenho a fitinha olfativa. Então, isso aqui é uma dica pra vocês, ó. Que legal. Tem até um aqui, não. Tinha dois lados. Olha só, mamãe bebê, essencial, mamãe bebê. Então, assim, antes de jogar a revista fora, colocar no reciclado, eu tiro as fitinhas olfativas. Guardo numa pastinha e, às vezes, ó. O essencial ou de vanila também eu não recebi a amostra e não comprei. Mas eu tenho a fitinha olfativa. Essa é uma dica importante que vocês podem estar fazendo pra poder ter esses perfuminhos pra mostrar pra cliente. Aqui eu tenho a perfumaria que eu tenho pra vender. Eu deixo a amostra só o que eu tenho pra vender, gente. Eu tenho o Buriti aqui. Então, eu deixo o Buriti da amostra aqui na frente. Eu não deixo a perfumaria que eu não tenho pra vender a amostra. Por exemplo, aqui eu tenho o Maracujá de demonstrador, mas eu não tenho ele pra vender que eu já vendi. Então, eu vou deixar ele separado. Eu já pensei assim, uma vez eu coloquei todos juntos, aí ficava um monte de perfume, a mulherada ficava espirrando, já esquecia o cheiro. E acabava que muitas vezes ela escolhia um que nem tinha aqui. Então, sempre em destaque, ó, eu tenho um Body Splash, eu tenho uma amostra, tenho caca, eu tenho amostra. Então, o que eu tenho pra vender é o que vai ficar destacado. Se não, você acaba mostrando muito perfume pra cliente e ela acaba não levando o que você precisa vender. Eu, por exemplo, tenho dois Urbe, então eu vou colocar um Urbe aqui. Invistam em amostras grandes se puder, ou em miniaturas, mas se não puder, gente, olha só como é que eu faço. Eu coloco numa banheirinha. Este caiaque aéreo, por exemplo, eu tenho a amostra dele assim, mas pra não ficar muito bagunçado e deixar aqui, eu deixo na banheirinha os desodorantes que eu tenho, fragrância, e as colônias que eu tenho. Este Luna eu tinha, mas eu vendi. Este Lia vai chegar, porque ele tá promocionado na revista, então eu já deixei ele aqui. Então, eu sempre dou destaque e deixo amostrinhas que eu tenho para vender. Essa é uma dica boa, porque eu já coloquei bastante perfumaria aqui e não dá muito certo. Por exemplo, eu tenho um aéreo feminino aqui. Mas se eu deixo aqui, às vezes alguém espirra e gosta, eu só tenho um masculino. Então, não adianta deixar aqui tomando poeira. Espero que vocês tenham gostado da dica. Já deixe um like e até o próximo vídeo. Tchau!